galera olha aqui ó o vídeo do fusca última série né a última série tá aqui gravado no vidro nesse número 534 de 850 esse fusca aqui ele parou de ser fabricado em 1986 no final do fusca né teoricamente o fusca ele ia acabar aqui então esse aqui é o modelo álcool tá rodando álcool ainda a gasolina mas ele era originalmente álcool né então carburação dupla álcool brasil encerrou a fabricação do fusca em 1986 aqui a última série fusca fafá já encerrou nesse ano daí depois retomou com fusca e tamara a última série tem desembaçador de vidro né e você vê o interior dele o interior dele é tudo com carpete aqui não tem o porta porta treco ali os bancos dele eram bem parecidos com os do gol da época né o tecido era com o desembaçador que eu mostrei lá o vidro basculante né isso aqui voltou a ter novamente então o painel dele aqui ó é dos anos 80 né painel dele era simples vinha com o desembaçador traseiro traseiro e aí se alguém quiser colocar milha então esse aqui é o fusca última série da época né ó tudo original aqui então naquela época queria encerrar o fusca mas aí veio tamar franca que continuou com o fusca né continuou com ele nos anos 90 aí ó o fusca última série a diferença dele o itamar é basicamente que o itamar veio com com emissão de gases né com catalisador né e tudo que que esse não tinha na época então esse era o pneu desse jeito aqui dos anos 80 depois veio com um pneu radial né então olha que bacana aqui ó aqui ele tá com a numeração né a numeração aqui no painel corujão foi restaurado né mas foi muito bem feito o carro você vê que o carro ele é íntegro né um carro bem aqui ó ó os detalhes dele tá bem bonito esse carro placa de colecionador placa preta né isso aqui ó aqui da tab colocar aqui as rodas dele ó as rodas todas datadas tá aí o fusca última série um exemplar bem conservado aqui bem raro né do fusca última série anos 80 e aí depois teve uma sequência novamente do fusca nos anos 90 que encerrou em 96 então tem 10 anos de diferença aí desse para o fusca série ouro e aí